Oi pessoal, eu sou a Verônica, responsável pelo marketing do segmento de leite da tortuga, uma marca DSM. Hoje eu vim falar para vocês sobre um recente lançamento feito por nós, o Lack Bob Pasto, que veio compor a linha Lack Bob, a linha da DSM exclusiva para comercialização dos nossos parceiros revenda e cooperativa. Então, esse produto, o Lack Bob Pasto, tem recomendação de livre consumo, então para as vacas que estão a pasto, consumo em coxo, livre, e para vacas que estão confinadas no coxo saleiro, também como um consumo complementar de mineral. O consumo esperado desse produto é de 20 a 30 gramas por 100 quilos de peso vivo, por animal por dia, mas a gente sabe que pode ter uma pequena variação de acordo com a necessidade de cada animal. E os grandes diferenciais desse produto estão em sua composição. Ele tem 80 gramas de fósforo por quilo de produto, tem cromo no formato mineral tortuga, lembrando que o cromo inorgânico não é absorvido, então esse é um grande diferencial do nosso produto. Ele tem microminerais no formato TQ, que também são mais absorvíveis e melhor utilizados pelos animais. E é claro, o que é mais importante e mais chama a atenção nesse produto é o seu excelente custo-benefício. Então, a linha Lack Bob como um todo, ela foi desenvolvida para ser uma porta de entrada na suplementação mineral adequada para as vacas de leite e esse produto vem representar exatamente o que essa linha propõe. Um excelente custo-benefício, uma adequada mineralização com um produto formulado corretamente para vacas de leite. Espero que vocês já conheçam essa novidade, se ainda não conhecem, entrem em contato com os seus parceiros, revendas e cooperativas. Até logo!